Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma E hoje a gente vai focar no Transmachado, o Sweet Axie Para quem está jogando em inglês ou já joga Monster Hunter desde as antigas E o Sweet Axie é uma arma bastante versátil Ele trabalha em formato de machado e também em formato de espada Você pode estar transformando ele em formato de espada É uma arma aí que tem longo alcance É uma arma que mesmo quando está no modo machado você tem uma mobilidade boa Consegue se movimentar com certa velocidade apesar do peso da arma E é uma arma que quando está no modo espada ela não rebate os ataques Então tem algumas vantagens aí Além de quando ela tem algumas animações muito bacanas Quando ela fica no modo carregado que vocês vão ver logo mais É uma arma muito popular e também muito usada para dar DPS Para dar muito dano por segundo aí Quem puder galera, já dá aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais aqui no YouTube E sem mais delongas Vamos lá para as principais informações do Sweet Axie E começando aqui vamos de ataque básico Com o triângulo aqui a gente já saca o nosso machado Temos uma mobilidade legal Apertando para frente e bolinha a gente dá esse corte avante Que vocês vão ver daqui a pouco ele pode ser muito utilizado Para frente e triângulo dá um corte avante também E um detalhe para quando você está no modo machado É que se você bater no monstro Em partes mais duras do monstro O machado vai rebater o ataque Isso aqui a gente vai ver que quando a gente transformar a arma em modo espada Isso aqui não vai acontecer né Ela já tem a vantagem aí de conseguir fazer você acertar qualquer parte do monstro Por mais dura que ela seja Você vai conseguir bypassar essa armadura do monstro E vai conseguir infligir dano né E vamos lá para o combo básico O combo mais básico aí É o triângulo, triângulo, triângulo Onde ele vai dar um corte na parte de baixo Depois vai dar um corte ascendente E outro corte descendente Isso aqui vai ser bom Porque inicialmente você acerta as partes mais baixas do monstro Depois as partes mais altas como a cabeça Como a asa É um combo que vai ser bem utilizado Quando você estiver no modo machado Outro combo conhecido do transmachado Quando ele está no modo machado É que você pode apertar a bolinha inúmeras vezes Que ele vai acertando ali Suponha que o monstro está caído no chão E você está sem o modo espada no momento né Então você pode acertar vários ataques Isso vai começar a sua estamina Quando a estamina acabar O combo vai acabar também Beleza? Outro golpe que a gente tem É o machado ascendente né Você vai apertar triângulo e bolinha Para poder acertar a cabeça do monstro Partes mais altas ali Dando um golpe ascendente Isso pode ser mixado com outros ataques né Então você deu ali aquele combo básico de triângulo Três vezes Você pode finalizar isso com o golpe ascendente Outro combo básico Você está aqui no meio do combo de bolinha Você quer alternar para triângulo Ele vai dar um corte ascendente E você finaliza com o machado de corte ascendente Beleza? Isso aí dá para ir encaixando outros golpes também Outro detalhe importante É que essa arma não tem escudo Logo você vai ter que usar mais da evasão Enquanto estiver no modo machado Para poder fugir dos golpes do monstro né Então vá se acostumando com isso Depois que você deu aqui por exemplo Um corte avante Você apertou o X para o lado E você está se reposicionando A mesma coisa Se você apertar aqui Para trás Você dá um rolamento para trás Que já de certa forma é um esquiva E você se reposiciona Então o modo machado Permite uma certa mobilidade né Você está ali atacando e tal Apertou ali para trás E X Reposicionou Então está aqui atacando Beleza? Apertou para o lado E X Você reposicionou Beleza? Outro combo básico aqui Que você pode estar usando É triângulo Bolinha Triângulo Bolinha E se você vai intercalando aqui Entre bolinha e triângulo Dá para fazer uma sequência Que você acerta Tanto as partes Baixas do monstro Como as partes Mais altas Um outro golpe Que você pode estar fazendo Enquanto está atacando Um monstro E ele vai reposicionando Você coloca para frente O L e bolinha né E ele vai acompanhando O movimento Então Está ali o monstro Se movimentando Você aperta para frente Bolinha E ele vai acompanhando Vai dando um corte avante A mesma coisa Pode ser feito Para se reposicionar Para trás Basta apertar L3 Para baixo E bolinha Você vai estar fazendo Esse reposicionamento Aqui para trás Isso pode ser utilizado Para reposicionar E também Para intercalar combos Eu vou mostrar aqui agora Estou aqui atacando Triângulo 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 Aperto para trás Com L3 E bolinha Ele reposicionou Se eu quero voltar lá E atacar de novo Para frente O ataque avante Beleza Se eu quero reposicionar Para trás L3 e bolinha E assim eu vou intercalando Os combos Reposiciono E bato Ataque avante Para voltar novamente Para trás E bolinha Reposiciono E assim você vai Intercalando os combos E reposicionando Beleza Ou você pode Simplesmente Utilizar também O X Para poder Reposicionar Porém Você vai perder O combo Que você estava fazendo Ele recomeça O combo do zero Agora a parte legal Da coisa O modo espada Você apertou R2 Você transformou Em modo espada Aqui a gente vai ver Que o modo espada Diferentemente do modo Machado Ele não rebate Então vamos bater Aqui para vocês verem Por mais duro Que seja a parte Ele vai tirar Dano ainda Ele vai Bypassar E vai conseguir Infligir dano Ele tem essa vantagem Aí diferente Do modo Machado Beleza E tem um detalhe Um detalhe interessante Aqui dessa arma Que é o gerenciamento Você está vendo Aquela barrinha ali Quando ela está roxa Significa que você Tem que ficar No modo machado Quando ela passou Daquela pequena Linha branca Que tem ali Você já pode Transformar ela Em modo espada E o modo espada É o modo mais interessante Da arma É onde você vai Tirar mais dano crítico E é onde você Vai conseguir O dano Do frasco Elemental Que cada Sweet Axie Tem que eu vou explicar Daqui a pouquinho Sobre esse frasco Que ele dá um bônus Então a gente tem Duas formas Se o monstro Ele te deu tempo Ali E para você Transformar a espada Você pode Transformar o machado Em espada Apertando R2 De certa forma É rápido Outra forma Que você pode fazer É rolar E apertar R2 É mais rápido E ele já Dá um ataque Em seguida Em modo espada Então é mais eficiente Ao meu ver Do que simplesmente Apertar o R2 Puro e só transformar Então está ali Em modo machado Rolou Apertou R2 Pum Já está no modo espada E deu um ataque De corte Alternante Beleza Então aqui no modo espada A gente tem aquela barra Preenchida ali Que é a energia Que a espada Carrega Porém Quando você Começa a bater Tem dois efeitos Tem dois efeitos diferentes Que acontecem Essa barra Ela vai sendo gasta Então quando essa barra Acabar A espada Automaticamente Perde a sua energia E volta Para o modo machado Aí ela tem que esperar De novo Ela recarregar Ali Passar da barrinha branca Ou você pode Alternar ela De forma manual Se você tiver Uma janela de tempo Então vamos lá No modo espada A gente tem alguns combos Por exemplo Triângulo Duas vezes E bolinha Você pode Intercalando isso Ele vai fazendo isso Até aquela barrinha verde Que interna Da espada Ali Acabar Quando ela acabar Ele volta Para o modo Normal da espada Beleza Então isso aqui Pode ser feito De forma infinita No modo espada Ele permite isso Enquanto tiver A barra de energia Enquanto a espada Tiver energia Ele vai descarregando Ali Esse combo Intercalado De triângulo E de bolinha Beleza Eu vou aproveitar O modo machado Aqui Para mostrar Outra forma De entrar no modo espada Você está aqui Nesse combo Do machado Golpe selvagem Você interrompe Ele apertando R2 Ele vai fazer Uma transição Dando ataque E já está No modo espada Aqui Se você continuar Atacando Você vai reparar Que você preenche A aura da espada Ao redor dela Está vendo Um verde Brilhando ali A gente entrou No modo Amplificado Da arma E agora Toda a energia Máxima dela Está carregada Aqui a gente pode Dar o combo Melhor que apertando Triângulo Três vezes Depois bolinha Duas vezes E finalizar Dando a descarga Elemental Depois da descarga Elemental Você vai Espamando E apertando Triângulo Sem parar Esse ataque Esse ataque Então Esse é um ataque A gente vai querer Bastante Que o transmachado Chegue nessa fase Sempre tentando Carregar a espada Para chegar Naquele limite Lembrando Que esse ataque Aqui em específico Quando você usa ele No máximo Ele dá uma animação Diferente Ele monta no monstro E dá um ataque Mais forte É diferente De você Por exemplo Usar aqui Esse ataque Nesse modo Ele não vai dar A animação Lá Que ele monta No monstro E tudo mais Uma coisa Que vai acontecer Bastante com o transmachado É quando você Transforma ele No modo espada Ele gasta Bastante Da afiação Da arma Então Procurar skills Que melhore A questão da afiação Da arma Pode ser uma Skill muito boa Para o switch axe Agora você está ali No meio do combo Da espada Por exemplo E se você Quiser Que Essa animação Acabe mais rápido Porque você errou Basta você Não ficar apertando Triângulo Ele vai cancelar Muito mais rápido E vai parar O movimento Beleza Pode ser que você Tenha errado O monstro Já saiu do lugar E você Não quer continuar Não quer descarregar Tudo Então você Não fica apertando Triângulo Quando você faz Esse movimento Específico Aqui Ele acaba Mais rápido Agora se você Fizer isso Ficar apertando Triângulo Várias vezes Ele vai dar Esse monte De explosões Depois vai dar Uma explosão Final Mais forte Essa transição Em modo Machado Com R2 Pode ser Bastante Utilizada Também Estou aqui Em modo Machado Vem cá Rolou Apertou R2 E já vai Intercalando Os golpes Intercalou Aqui Se quiser Já pode Até Colocar Aquela sequência Conhecida E para finalizar A descarga Elemental Vai apertando Triângulo E dar o golpe Máximo Outra coisa Que você pode Fazer Tá aqui No modo Machado Já começa Atacando Com o triângulo Intercala Com bolinha Intercala Com R2 Fez a Transformação Já intercala Com as Sequências Ali No modo Espada E pode Fechar Ainda Com ataque Carregado Spamando A explosão Máximo Beleza Então Você partiu Do machado Intercalou Triângulo Bolinha R2 Para fazer Transformação No meio Da sequência E Vai ali Fazendo Seus Ataques No modo Espada Beleza Um outro Golpe Que você pode Dar Enquanto Tiver Descendo Uma ladeira Por exemplo Para montar No monstro Você apertou Triângulo Ele vai dar Esse ataque De fenda Aérea Você pode Ainda Dar um ataque Também Pulando Dá um corte Aéreo Se você subir Aqui Por exemplo Subiu Aqui Apertou R2 Ele dá Um corte Aéreo Se você subir Aqui Com R1 Pulou Aperta o triângulo Ele dá Um corte Aéreo Também São golpes Que pode Ter montada Você pode Fazer Também Enquanto Está na Ladeira Apertou XR2 Ele vai Dar um corte Aéreo Ou você Pode Enquanto Está escorregando Aqui Apertou R2 Ele vai Dar um corte Ascendente Aéreo Enquanto Ele está Correndo Vai dar Esse corte Ascendente Aqui Também Pode Tirar Um dano Legal Do monstro Agora A gente Vai Lá No ferreiro Mostrar As principais Propriedades Dos frascos Que cada Sweet Axe Tem E que vai Mudar Bastante De acordo Com a build Que você Está fazendo Estamos Aqui no Ferreiro E basicamente Eu vou mostrar Os tipos De frasco Que cada Transmachado Tem São seis Tipos No total Então O tipo De frasco Do poder Ele basicamente Vai aumentar O ataque Da sua arma Vai dar Um boost No ataque No atributo De ataque Da arma Beleza Basicamente É isso Agora A gente Tem Outro Tipo Aqui Que é O frasco Elemento Do poder Nesse Caso Aqui Ele vai Aumentar Não só O ataque Como Também O dano Elemental Tanto Que o próprio Nome Já Diz Frasco Elemento Do poder Ele Pega Tanto O poder Quanto A parte Elemental Da arma O tipo De frasco Frasco De exaustão Quando Ele estiver Atacando No modo Espada Ele vai Ganhar Como Bônus O elemento Exaustão Ou seja Você estava Atacando No modo Normal Está usando Só o ataque Bruto Da arma Agora No modo Espada Você vai Ter O bônus De exaustão Você pode Nocautear O monstro Você pode Estunar O monstro Com esse Status De exaustão Com esse Bônus Que a arma Ganha Mesma Coisa Aqui Para O frasco Do dragão O frasco Do dragão Quando estiver Atacando No modo Espada Você vai Ganhar O bônus Além do Seu ataque Que você Estava Dando Agora Você vai Ter o Bônus De ataque Dragão Beleza Então Se o monstro Sei lá For um monstro Que tem Fraqueza Contra Dragão Você Atacando No modo Espada Também Dando Aquela Explosão Tudo mais Você vai Dar Esse Dano Dar mais Dano Contra A fraqueza Do monstro Paralisia A mesma Coisa Você Tem Aqui Um frasco De paralisia Quando estiver Atacando No modo Espada Você vai Ganhar Um bônus De Dano De status De paralisia Podendo Paralisar O monstro Da mesma Forma Que no De exaustão Você poderia Nocautear Ou Estunar Um monstro Aqui Você vai Começar A dar Dano De paralisia E Muito Provavelmente Você vai Paralisar O monstro Depois De alguns Ataques Que você Dê uma Sequência No modo Espada E também Finalizar Com aquele Ataque De explosão Vai aumentar Ainda mais O dano De paralisia Mesma Coisa Para o Frasco De veneno Você vai Ganhar O bônus De dano De veneno Podendo Envenenar O monstro Com esse Dano Adicional Que você Ganha Quando estiver Atacando No modo Espada Basicamente Esses São Os frascos Que você Vai Ter E você Pode Montar A sua Build Pensando Nisso Se você Vai pensar Em dano Puro Se você Vai pensar Em dano Elemental Você Vai focar Em status Paralisar O monstro E por Aí vai Beleza Esse É o Principal Que você Precisa Saber Para poder Começar A jogar Com o Transmachado Com o Switch Axe Espero Que esse Vídeo Tenha sido Útil Se esse Vídeo Foi útil Para você Comenta Nos comentários Diga Que foi útil Para você Se ficou Ainda Alguma Dúvida Se faltou Algum Detalhe Deixa Nos comentários Para ajudar O pessoal Também E as dúvidas Eu vou Estar respondendo Também Se você Gostou Desse Vídeo Não esquece De dar Aquela voadora De dois pés No like Importante Para caramba Se não é inscrito No canal Fica o convite Para se inscrever Se você Já é Inscrito Não esquece De assinar O sininho Para receber Notificação De novos Vídeos Confira A playlist De dicas De Monster Hunter Ou De outros Tutoriais De arma Também Vou deixar Na descrição No mais É isso Eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E Fui Tchau